Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há sorriso Não é assim? Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia Cadê o sorriso então, meu irmão? Vamos lá! É feliz quem tem Jesus no coração Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro, não! Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Aleluia! Onde Jesus mora não há tristeza De jeito nenhum, meu irmão! Não há dor Não há dor Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia Canta todo dia É feliz quem tem Jesus mora não há tristeza É feliz quem tem Jesus aonde? Onde Jesus mora não há tristeza É feliz quem tem Jesus no coração Aleluia No coração Aleluia